É o condomínio com o valor mais baixo que eu encontrei. E olha a paz desse lugar, olha isso. Gente, esse condomínio é lindo aqui na cidade de Boca Raton e eu estou apaixonada por ele. Vamos conhecer essa casa? Ai, eu tô ansiosa. É o mais barato que eu encontrei. O que eu amei dessa casa aqui é que o condomínio é maravilhoso, condomínio super conhecido aqui em Boca Raton. E a casa, ó, é essa, do ladinho do Clubhouse. Então, olha só, eu venho andando e já posso passear aqui na minha piscina. Olha isso, coisa linda. Ó, tem a piscina aí todinha pra mim. Sem contar essa vista, né? Que é maravilhosa. Vamos conhecer a casa? É um condomínio de Townhouse. Olha lá por fora, que gracinha. Só abri pra colocar minha bolsa e vou mostrar pra vocês como que ela está. Gente, o preço dessa casa é a mais barata que eu achei. Vem comigo. Então, aqui, ó, já temos a entrada com uma portinha. Tem todo esse quintalzinho privativo. todinho, ó, com cerca viva. E como eu falei pra vocês, né, logo ali já é a piscina. Olha só, os quartos lá em cima. Tem sacadinha. Aqui embaixo tem bastante porta de vidro, ó. Aí eu só entrei aqui pra abrir. Essa porta achei legal porque tem esse vidro do lado. Você entra, já aqui, do lado esquerdo, a gente tem a sala, a cozinha. Olha só, aqui seria junto, né? Aqui já, a sala de jantar e ali a sala de estar. Muita porta de vidro lá pro quintal. E a cozinha já é aqui com essa bancada, pra você colocar uns dois banquinhos, né? Como a Townhouse, tem a escada ali. Então, aqui você coloca dois banquinhos e a cozinha. Achei linda essa cor. É uma cozinha compacta, mas de muito bom gosto esses armários, ó. Olha que lindo aquele ali de vidro. Eu achei ela só um pouco pequena, né? Então, você tá aqui cozinhando, já tem aqui a pia, tudo do ladinho, ó. Tudo pertinho. E do lado esquerdo, vamos ver aqui, a gente tem um banheiro. Esse banheiro aqui, ó, já não tem a banheira. Tem a piazinha aqui, ó, com cuba de alumínio. Achei bem interessante, não tinha visto ainda. O espelho, os potes. E olha que interessante, não tem a banheira, né? A gente tem aí um chuveiro tradicional. E o interessante é que a lavanderia é aqui dentro. E essa máquina é aquela que fica uma em cima da outra. Tá vendo? Fica aqui. E embaixo, a gente já conta com um quarto. Um quarto pequeno. Você vê até o closet, é pequenininho. Mas ele tem porta de vidro ali pro quintal. E o bom é que não precisa nem ligar a luz, né? Mas achei um pouco pequeno. O que você achou? Já deixa muito comentário, que eu gosto muito de saber o que você tá achando. Aqui a gente tem um storage, que é um espaço que fica embaixo da escada, pra você guardar um tan de trem. Então aqui, ó, do ladinho da cozinha, vamos conhecer os quartos, né? E o chão é bonito, viu? O chão é todinho no piso de mármore. Olha isso. Esse mármore é bonito. Entrando aqui, então, a gente já tem à esquerda um quarto. Ah, esse aqui eu acho que já é o do casal, né? Vamos ver se tem mais luz aqui. Olha aí, já temos um closet aqui na entrada do quarto. Aquele é o walking closet. Do lado de cá, a gente já tem a pia. Oiê! Seguindo a mesma pia, né, lá de baixo, ó, com a cuba de alumínio. Aqui a gente tem o armarinho pra colocar a escova de dente. Achei bem interessante também. Vamos iluminar tudo, né? Aqui, então, é o banheiro da suíte. Que bom que a gente não precisa escutar aquele barulhão, né? Olha só, gente. A banheira é com hidromassagem. Que isso, hein, comadre? Chegar cansada do trabalho, hein? É um banheirinho compacto também. O preço tá excelente. Olha só o quarto. Gente, o piso é chiquérrimo, né? Piso lindo. Com duplo closet. Além daquele walking. E também a sacada, né? Que dá vista pro lago. Olha que lindo. Muito lindo aqui. Amei essa vista. Vamos conhecer os outros. Depois eu volto aqui pra apagar. Os outros não, né? Só temos mais um quarto. Então, aqui na entrada do quarto, a gente já tem um linen closet. E aqui, vamos ver. Já é o closet do quarto, ó. Com prateleiras. Um aramadinho de ferro, né? Você pode pôr gavetas e tudo mais. E aqui é o segundo quarto. Espaçoso também. Ah, e ele também é suíte. Uau! Então, essa casa tem três banheiros. Eu não tinha me atentado a isso. Olha só. Com o privativo. Também sem banheira. Todinha no azulejo. Que eu te falei, né? Esse aqui é azulejo de mármore. E também tem aí a pia, ó. Com armarinha aqui do lado. Igualzinho o outro. Espelho. Bastante espelho. E aqui também a sacada. Com vista pro vizinho da frente. E também pro lago, ó. Interromperi esse vídeo aqui rapidinho. Porque chegou uma caixa da dossier. E, possivelmente, né? Esse será o último vídeo que eu gravo aqui. Nesse cenário. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês meu office. Ó. Aqui, minha janela. E minha vista. Olha que lindo. Que é lá fora. Todas as coisinhas que eu tenho ali. Presente que eu ganho da... Da rede Record Américas. A placa nossa de cem mil. Uma casinha ali do Mickey. E olha só como é que tá o quarto. Tô arrumando. E, ó. Olha como é que tá o closet. Não bota reparo, comadre. Já estamos de mudança. Ai. A gente já muda semana que vem. Então, como eu já tinha gravado todos esses vídeos. Vocês vão acompanhando. Mas, a semana que vem. Eu já estou na casa nova. Comadre. Então, quis trazer essa novidade aqui pra vocês no meio do vídeo. Porque das casas que você vai assistir. Teve uma delas que deu certo a aplicação. E aí, vocês vão descobrir, então. Aí, nas próximas semanas. Ou nas próximas semanas. Qual vai ser a casa que a gente vai morar. Eu tô super animada. Ao mesmo tempo, assim. Confessar pra vocês que eu tô... Ah, é um sentimento estranho. Tipo de mudança. Eu acho que é isso que tem meio pego. E a gente fica, assim, meio balançada. Sabe? É muita coisa pra pensar. Arrumei as gavetas aqui do escritório. Tinha muita coisa que eu joguei fora. Nossa, vontade de espirrar. É... Mas, assim... Tô animada pra casa. Mas, o mesmo tempo, tô ansiosa. Quero ir lá limpar. Quero ir lá fazer as coisas. Não entregaram a chave. Ai... Tô bem ansiosa, sabe? Vou mostrar também pra vocês. E aqui também tem coisa de casa, viu? Aqui são os perfumes da Docier. Vocês sabem que eu recebo todo mês. A Docier é uma marca de perfumes aqui nos Estados Unidos. Que ele faz... Perfumes inspirados nas fragrâncias mais chiques daqui, né? O que que tem aqui? E olha o tamanho da caixa. E também veio coisa pra minha casa nova. Comadre do céu! Olha isso! Isso aqui é pra nossa casa nova, comadre. Eu sou apaixonada por vela. Você gosta, comadre? Eu gosto, você gosta? Eu gosto de uma vela. Vamos ver o cheiro de uma dessa. Olha isso. A caixa é grande. Assim. E olha esse. Esse daqui... Ela é uma vela... Todas elas são inspiradas em perfume. Então essa daqui... É inspirada no Yves Saint Laurent Black Opium. E olha o tamanho dela. Como a dela dura assim. Pra você deixar ligada, acho que ela dura a semana inteira. Olha o tamanho. E o cheiro de perfume. Maravilhosa, ó. Gente, você que mora aqui, vai no site da Doceira comprar, que eu tenho certeza que você vai amar. Outra coisa pra casa. Que são os difusores, ó. De ambiente. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqueles que fica assim, ó. Olha isso. É inspirado no Kylan's Love, Don't Be Shine, que é um perfume, ó. Floral Marshmallow. E olha como ele é grande. E isso dá um cheiro pro ambiente. Pra pessoa chegar na casa nova e falar, nossa, com mata, fica a casa cheirosa. Aqui tem os palitinhos, ó. Que a gente coloca dentro do vidrinho pra colocar na casa. Então, acompanha que eu vou mostrar pra vocês na casa nova. E, além das coisas pra casa, nós ganhamos os perfumes da Docier todo mês. Mas, olha isso. Que eu sou apaixonada. Já vou guardar a caixinha porque vai tudo ser encaixotado pra ir pra casa nova, né? Vamos ver o primeiro perfume, com mata, que eu ganhei. Vamos ver. Olha o tamanho. Esse perfume é diferente. É o Baccarat Rouge. Olha o tamanzão dele. Achei ele grande. Ele é diferente. Ah, com madeira tem 100ml. Olha como ele é grande. Esse perfume é o perfume que a Deolane Bezerra falou muito no Brasil. Esses perfumes da Zarabia. Esse Baccarat. Esse Baccarat, ele é assim. Esse perfume forte. Ele é dessa marca Maison Francis. E ele chama Baccarat Rouge. Perfume. 100ml. Olha só o tamanho desse Baccarat. Eu ainda não tinha visto perfume grande assim. Tô boba. Não tinha visto mesmo. Será que todos tão grandes assim? Vamos ver. Sim. Esse também. Uau. Olha como ele é grande. 100ml. O outro acho que era 50. Esse daqui é o It's a L'Han Black Opium. Do mesmo cheirinho da Vela. Esse é maravilhoso. Pensa num perfume assim. Esplêndido de bom. E olha só a diferença. O último é esse. Que ele já é menor. Esse aqui é o Versace. O Bright in Crystal. E ele é menorzinho. Deixa eu te mostrar junto com o Baccarat. Tá vendo? Esse tem 50ml. Esse aqui tem 100ml. Gente. Esse Versace dispensa comentários. Inclusive meu óculos é Versace. Eu sou apaixonada por essa marca italiana. E esse perfume é muito bom. E a fixação dele. Olha. É impressionante. O trem não sai. De jeito nenhum do seu corpo. É um perfume que fixa muito. E o preço. Gente. A partir de R$24,90 no site. Coe lá. Que ainda tem cupom de desconto. Com o meu nome. Agora eu vou deixar vocês com o restante do vídeo. Eu quis vir aqui mostrar pra vocês. Porque eu estou aqui. Já me preparando. Eu tô gravando nessa sexta-feira. Justo dia que sai o vídeo. Eu já tô arrumando algumas coisas. Pra já começar a esvaziar a gaveta. Sabe? Pra gente ficar acumulando muita coisa. Nossa. Eu tô vendo essa mudança. Que a gente acumula coisa demais. Nem precisava. Mas é isso. Vou continuar aqui na minha arrumação. Só dessa pausa. Fica aí com o vídeo. E me conta o que você achou dessa townhouse. Ai, gente. Tô começando a ficar um pouquinho preocupada. Porque eu preciso encontrar minha casa. Então. Vou falar assim pra vocês. Não foi dessa vez. Né? A outra também que a gente visitou. Não vou aplicar pra ela. Porque o que acontece? Quando você aplica. Se você desiste depois. Você perde a aplicação. Então. Antes de você aplicar. Por isso que eu sou sua corretora aqui na Flórida. Né? Então eu já te dou todos os macetes. Antes de você aplicar. Você tem que ter bastante certeza. Tá bom? Porque senão você perde a aplicação. Eu achei linda. Essa townhouse. Essa townhousezinha dos sonhos. Muito chique. O chão é chique. A cozinha maravilhosa. E cozinha elegante. Amei essa cor marrom. Eu gosto muito dessa cor marrom. Nos móveis. Da cozinha. Essa cor madeira. Eu também gosto daquele caramelo. Tem umas cores aqui de cozinha americana. Que eu acho muito bonita. E o branco é óbvio. Eu só não gosto de cozinhar preta. Mas branco, marrom, caramelo. Eu acho linda. O que você achou desse vídeo? Espero muito que você tenha gostado. Tá gostando de assistir. Nessa busca pela nossa casa. Que vai ser maravilhosa. Em nome de Jesus. Eu creio. Que nós vamos ser muito felizes nela. Então se você gostou. Já sabe. Deixa seu like. Compartilha em suas redes sociais. E me siga aqui. Se você tá assistindo pelo YouTube. Ou então pelo Facebook. Segue aqui. Nossa rede social. Também tá lá no Instagram. Arroba Tamaracultura. Eu sei todo dia mostrando pra vocês. Eu agora por exemplo. Já faço um stories. E já mostro pra vocês no Instagram. Então corre pra você ver em tempo real. Grande beijo. Até a próxima. Fui.